As mortes de cidadãos que se dedicam à importação de mercadorias na vizinha África do Sul preocupam o presidente da Associação dos Muqueristas, Sondekar Novela. As mortes, eu lembro, atingiram até cerca de 11 nessa via mesmo que temos usado para a África do Sul, porque inicialmente o centro de mortes e incendiamento de viaturas tem sido em Jorimburgo, no interior e lá para Durban. Mas desde algum tempo já começaram a atacar as vias onde os nossos muqueristas passam. No mercado grossista do Zimpeto, alguns muqueristas que viajaram na última segunda-feira relatam o ambiente e os momentos de medo e terror que se vivem na estrada. Lá cortam lonas, mesmo ontem queríamos cortar lonas, só que por sorte ali nós gritamos e depois fugiram. Cortam lonas na nossa fronteira, de lá onde nós saímos. Como medida para a resolução do problema, Sondekar Novela defende a doença. doção pelo governo moçambicano de uma estratégia de produção interna. O governo devia assumir isso como uma preocupação e começar a dedicar, ver o que é que se pode fazer como alternativa, de modo que nós não fiquemos desempregados, mas criando condições. Tudo o que vamos buscar é possível se fazer, é possível se produzir aqui em Moçambique. Infelizmente, se houvesse vontade política, gera a altura de assentar o governo, não nos operadores do comércio externo e estudarmos a melhor forma como resolver este problema, porque a vida também de um país passa sempre a depender do outro.